Vamos lá pro Vale do Aço, um verdadeiro feirão de produtos furtados no Vale do Aço foi desarticulado pela Polícia Militar, imagina isso, um feirão com produtos furtados É, já falei aqui de leilão da Polícia Civil, é, já falei de promoção de bazar beneficente Agora esse aí não, o caso foi registrado no bairro Jardim Panorama em Patinga, Gisele Gisele, me fala sobre isso Pois é, Nico, esta região da Avenida Manaim aqui em Patinga A polícia recebeu informação de que havia, estaria acontecendo ali um verdadeiro feirão de produtos furtados neste aglomerado da Amazonita Ali próximo à Avenida Manaim, que é onde acontece essa concentração de pessoas que fazem uso de entorpecentes Os policiais foram informados e foram até o local e lá, olha só, encontraram diversos produtos provenientes de furto Encontraram ali oito bicicletas, inclusive uma tenda, uma escada de alumínio, portas também foram encontradas ali Materiais, produtos eletrônicos, computadores, inclusive monitores também De computadores, lanternas de motocicletas, celular Tudo isso foi encontrado ali, que estava sendo vendido pelas pessoas em troca de entorpecentes Ô Nico, agora a polícia não conseguiu ainda chegar quem seria a pessoa, quem seria essa pessoa que estaria organizando essa venda de produtos O que, Nico? Receptados, que a gente sabe muito bem, é crime, viu? Eu volto com você E por que acontece esse feirão, digamos, né? É porque acontecem furtos e roubos É